Tá vendo aquele fia da mãe ali? Aquele mesmo que está no nosso campo de visão. Certa vez, ele conseguiu levantar a minha marreta. Ops, meu martelo. Pra quem não entendeu a referência... Pois é, hoje eu vou dar o troco, já que ele quer levantar meu martelo. Toma! Vá! Novamente, vamos aqui fazer um novo desafio. Dessa vez, visão versus veículos, meu parceiro. Mapinha aqui criado pelo Strind, né? Igualmente eu fiz com todos os outros. O canal dele vai estar aqui na descrição. Ele faz vídeos aí com todos os tipos de heróis, vilões, tudo que é personagem famoso que você imaginar, ele constrói aqui no Strind. Passa no canal dele, comenta que veio pelo GQ, hein? Pra quem não sabe, o visão, ele tem uma pedra, uma joia, a joia da mente. Aquela mesmo que está em sua testa, né? E digamos que ele solta aqui, ó, esse raio aqui, ó. Tá um pouco difícil de me acertar, né, fi? É, só foi falar. Fia da mãe. Mas é assim mesmo, fi. Vamos demolir esse fia da mãe, ó. Calma. Quê? Travou o busão, mano? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, cara. Olha a minha vida, mano. Ô, pegou fogo o busão aqui ainda, ó. É melhor eu apagar, senão o negócio vai se espalhar aqui, ó. O que a gente conseguiu destruir? Nossa, a gente pegou a beirolinha do braço dele aqui, ó. Olha isso, mano. Colocou o pandente aqui, já era, ó. Ô, calma. Não é superficial, não, ó. É. Pequenos danos. Vamos lá, GQzão. Carrinho de bate-bate. Esse daqui tá no queijão, ó. Calma. Rasgou um pedacinho da capa. Inclusive, mano, eu queria saber de que material aí que é feito essas capas aqui dos super-heróis, mano. Porque eu tô cansado de rasgar minhas meias, cara. É. Eu devia ter falado isso, né? Bom, essa motoquinha aqui, ó, nem adianta, fi. Ela não equilibra, ó. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar essa porcaria do... Ó, o bicho tem força. Conseguiu levantar na mão, ó. E ela cai em pé ainda. O que que tá pegando fogo? Que, velho? Do nada? Que isso? O laser dele não chega aqui, velho. Como que pegou fogo aqui? Ah, seu fia da mãe. Tá apelando, então. Veículo rápido. Bora. Meu Deus do céu, velho. Pelo jeito é que eu acho que não é só velocidade não, mano. A gente vai ter que dar uma controlada, ó. Carrinho de família. Vamos pegar o carrinho de família aqui, ó. Calma. Calma, GQ. Braço direito. Vem pela esquerda. Braço direito. Ai. Ai, velho. Ele é resistente. Nossa, mano. Pegou na horizontal. Eu acho que se... Eita. Se o carro pega de ponta, mano. A gente arregaçava aquele braço dele, ó. Falta pouco, mano. Metiolate ali não sara mais não, fi. Vamos lá. Calma. O duro é que tá travando nessas imperfeições do asfalto, ó. Nossa, fi. Eita lasqueira. Pelo amor de Deus, mano. Olha isso, velho. Olha a broca, velho. Que a gente abriu no peito do cara, mano. Meu Deus, tiro de bazuca. Olha o carro do sorvete, homem. Vambora. Calma. Calma. Ai. Nossa, velho. Caramba, arregaçou a parte esquerda lá, ó. Fih, se eu tacar aqui no meio e naquela parte ali do ombro, ó. A cabeça dele vai cair, fi. Não vai ter sustentação ali, não, ó. Vamos apelar já, mano. Quinchão aqui, ó. Pesado. Calma, GQ, ó. Um corte perfeito ali, ó. Aqui mesmo. Só manter reto. Meu Deus. Pô, dificuldade de manter reto, viu, ó. Essa porcaria desse asfalto, mano. Não tava assim das outras vezes, não. Uh. Caraca é esse, velho. Bicho é veloz, hein, ó. E eu tenho que utilizar o mod de nitro aqui, tá. Senão os carros, eles ficam muito lentos, ó. Ai. Ah, beleza. Se tivesse valendo ponto aí, ó. Se fosse um gol, mano, aí, ó. Golaço, fi. Golaço, ó. Ó até onde o laser do cara chega. Ele nem precisa virar a cabeça, mano. Caraca. Beleza. Dá uma abaixadinha aqui, ó. Pra proteger do laser, ó. Bora, GQ. No meio, mano. Sem tanta velô. Nossa. Aqui arregaçou. Arregaçou, fi. Ele não conseguiu destruir, ó. Ele causou um pouquinho de dano aqui nessa parte central, mas de resto, mano, nada, fi. Mano, não tá sendo tão difícil que nem os outros, não, velho. O Saitama lá, ó, era impossível de destruir, cara. O Saitama não dava, mano. Eu chegava perto, ele dava um bicudão em mim, ó. Inclusive, se você não assistiu, tá aqui, tá, ó. Calma. Bora, chequei aqui, ó. Uh. Rapaz do céu. Vai perder a cabeça, hein. Vai perder a cabeça. Calma aí. Ah, já sei. Essa picape aqui com o gerador, ó. Bateu na parte esquerda e explodiu, fi. Calma. Vambora. Ai, ai, ai. Não, não. Hammerzão militar, hein, ó. Eu preciso destruir ali, fi. Ó, não causou dano. Caiu, caiu a cabeça. Nossa, velho. É o primeiro caso do... Da pessoa que engoliu a própria cabeça. Cadê a cabeça dele, fi? É... Visão? Engraçado é que o laser dele continua funcionando, ó. Cadê a cabeça, velho? É... Desfez mesmo? Beleza. Ó, não é uma crítica, né? Mas pelo menos aqui no Tierdal, onde nós testamos resistência. Esse foi o Super Hero aí, ó. Mais fraco que nós já testamos até agora, tá, ó. Inclusive, fiz aqui uma limpa no estacionamento e deixei somente os veículos mais relevantes aí para nós testarmos, tá? Inclusive, esse daqui, ó. Que é o veículo mais resistente de todos, ó. Será que o raio dele consegue destruir, ó? Eita, causar dano, causar... Meu Deus! Causar dano e não é pouco não, rapaz. Super corrida, super corrida. Vai, 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 vai! Ai! Então, lasqueira! Toma! Ainda deu tempo, ó. O que a gente fez aqui? Aí, o braço dele já tá quase caído, velho. Bora de carretona. Calma, calma. Nossa, fi! Quase que arrancou. Hum, ó! Hum! Ah, que machucou, hein? Ó! Olha isso, fi! Pelo amor de Deus! O cara bebe suco ali, já cai... Já cai... Você é louco, fi! O cara já... É um porta-copo, mano! Só pode! A gente construiu uma cafeteira humana, galera, ó! Você bota o café aqui, bota uma xícara aqui embaixo, você taca o café em cima e cai embaixo, mano, ó! Que isso, velho! Vamos testar isso aqui, ó! Calma! Arregacei o cara, velho! Que isso, bro! Ai! Ai! Ó! Calmou! Não causou grandes danos, não, ó! Né? Nem um pouco! Bora! Nossa! Caiu! Caiu a cabeça! Nossa, fi! Tá só um belisco! Pelo amor de Deus, cara! Como você é fraco, bro! Escavadeirona, hein! Nossa, eu tô até com medo de usar os veículos mais pesados que eu tenho, ó! Uh! Deu aquela quicada... E caiu! Esse daqui vai ser impossível, ó! Esse veículo é muito ruim, mano! Ele vai destruir antes de eu chegar lá, ó! Apesar de ser bem resistente, né, ó! Calma! Ele é muito ruim de virar, essa articulação dele é uma bosta, ó! Ele não vira, ó! Ó lá! Calma! Deu bom, não! Vou acabar com tudo! Calma! Quê? Ele não explodiu no impacto! Como não, velho? Mas caiu a cabeça, ó! Cadê o martelinho do Thor? Nossa, esse martelo, ele arregaça na hora que vem e na hora que volta, ó! Ó! Aqui na perna daquele modelo! Nossa senhora! Evaporou a perna, ó! Calma! É que tem que esperar, né, formar a tempestade e tal! E por isso que tem esse lag, ó! E essa capa indestrutível aí, ó! E é isso, galera! Isso foi o que sobrou aí do Visão, ó! Até agora, né? O herói mais fraco que nós testamos no Teardown! Se quiser mais vídeos como esse, comente aí! Não esquece de deixar o like! E até a próxima, hein? Falou! E aí